A questão número 10 é uma questão bem curtinha e ela envolve probabilidade e divisores. Essa aqui eu acho que era a primeira para você resolver na prova, não é tão curtinha? E parece ser fácil, a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo dentre os divisores de 360 é B, e aqui as porcentagens. Olha só, o que é probabilidade? Probabilidade, você vai pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis, quer dizer, o total. Número de casos favoráveis. Favoráveis a quê? Favoráveis ao que você quer. O que você quer? Você não quer que seja um primo? Então, um resultado favorável seria você pegar um primo. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, quer dizer, o total. Isso vale para qualquer caso. Agora, nesse problema aqui, o que significa favoráveis e total? Ser favorável significa ser um número primo. Então, é a quantidade de primos. Quantidade de primos. E o total, o que é o total? É a quantidade de divisores de 360. Quantidade de divisores de 360. Ou seja, se você pegar todos os divisores de 360, você vai ter alguns primos lá no meio deles. Quantos são esses primos? Se você dividir a quantidade de primos pela quantidade total de divisores, você encontra a tal probabilidade que ele está perguntando. Então, o que a gente precisa aqui? Descobrir o número de divisores de 360 e ver quantos deles são primos. E como é que a gente acha a quantidade de divisores? Pega o número, fatora, é a primeira coisa, né? 360, aí a gente fatora o 360. Vamos fatorar isso aqui. Começando pelos números primos, na ordem. Então, a gente vai começar pelo 2. 360 dá por 2. 360 por 2 vai dar 180. Ainda dá por 2. 180 dividido por 2 vai dar 90. Ainda dá por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Não dá mais por 2. Então, a gente passa para o próximo primo, que é 3. 45 dividido por 3 vai dar quanto? 15. Ainda dá por 3? Sim. Posso dividir por 3 mais uma vez. Vai dar como resultado 5. Dá por 3 ainda? Não. Agora só vai dar por 5. É o único número primo que você vai poder dividir. O 5 é o próprio 5. Então, dá por 5 e o resultado aqui vai ficar 1. Pronto. Isso aqui, esse produto desses fatores, é a fatoração do 360. Ah, pensou que isso aqui ia dar o MMC e MDC? Não. MMC e MDC você faz com dois números. Você faz fatoração simultânea. Aqui, a gente está fazendo a fatoração de um número só. Esse produto aqui vai dar o 360. Então, o 360, ele escrito na forma fatorada, ele fica assim. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. E aí, para que eu fiz isso? É para achar o número de divisores. E o que tem a ver número de divisores com fatoração? É porque você, para encontrar o número de divisores, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, escreve o número na forma fatorada. Está na forma fatorada? Ainda não. Eu tenho que colocar como fatores, base e expoente. Por exemplo, 2 vezes 2, vezes 2. Como é que você escreve isso aqui como potência? 2 vezes 2, vezes 2, é 2 elevado ao cubo. 2 a 3. É o fator 2, multiplicado com 3 fatores. E 3 vezes 3 é o quê? É o 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. É o fator 3, aparecendo duas vezes multiplicados. Uma, duas. O que mais? Tem ainda aqui o fator 5. Quantas vezes? Uma só. Então, ele fica com o expoente 1. Tá, aí você, estamos procurando a quantidade de divisores. Esse é o método. Fatora, escreve aqui como um produto de fatores, potências, né? Aí você vai pegar esses expoentes aqui. Vai somar 1 com cada um deles e multiplicar todos. Soma 1 aqui é o 3, vai dar 4. Soma 1 com o 2, vai dar 3. Soma 1 com o 1, vai ficar 2. Esse produto dos expoentes somados com 1, vai te dar o número de divisores. Então, 4 vezes 3, vezes 2, isso dá 24. Então, o número 360, ele tem 24 divisores. Portanto, essa quantidade de divisores que você vai usar aqui, para calcular essa probabilidade, que é o denominador dessa fração, é 24. Tudo isso, todo esse trabalho para encontrar o denominador que você vai usar aqui para calcular a probabilidade. Certo, 24. E aqui, quantidade de primos. Olha só. Quantos primos você está vendo aqui? Eu só estou vendo aqui, nos fatores, 3 primos, eu tenho o número 2, eu tenho, esse aqui é repetido, né? Eu tenho o número 3 e eu tenho o número 5. Eu só tenho 3 primos aqui. De todos os divisores de 360 primos, só vai ser o 2, o 3 e o 5. Aí o 1, o 1 não é primo, né, gente? O número 1 não é primo. Isso, às vezes, é usado em pegadinha, né? O número 1, ele não tem classificação, ele não é nem primo, nem composto. Essa história de primo composto é só a partir do 2. Então, qual é a quantidade de primos que você pode dividir 360? Você pode dividir ele pelo primo 2 e pelo primo 3 e pelo primo 5. Aí 2 vezes 2, não. Aí já não é primo, porque 2 vezes 2 já é composto. Se você multiplicar esses números aqui, você vai ficar com números compostos. Você quer apenas primo. A única forma de você encontrar divisores primos é pegar esse, esse e esse. Então, a quantidade de primos que você tem aqui é 3. Portanto, a probabilidade de você pegar o número primo é 3 sobre 24. 3 de um total de 24. Só que tem que escrever como porcentagem, né? Aqui a gente tem na forma de fração. Então, vamos escrever na forma de porcentagem. Como é que se faz? Pega a fração, simplifica, né, se for o caso. Aqui vai dar para simplificar por 3. E multiplica por 100%. Aí você fica com o resultado em porcentagem. Aqui, 3 por 24, eu vou simplificar por 3 aqui e aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 8. Então, 1 oitavo vezes 100. 1 oitavo vezes 100 é a mesma coisa que 100 dividido por 8. Ah, e não esquece de colocar o porcento no final. Ó, vou simplificar mais uma vez aqui por 2. Vai ficar 50 dividido por 4. Simplificamos numerador e denominador por 2. Se você quiser, você arma a conta e faz logo. 100 dividido por 8. Ou então você simplifica antes. Aqui eu vou simplificar mais uma vez que dá para dividir por 2, ó. Dividido por 2 aqui, numerador e denominador, aqui vai ficar 25. E aqui vai ficar 2. Agora, 25 dividido por 2. Quanto é 25 dividido por 2? Não esquece de colocar o porcento no final, hein? Ó, 2 por 2 dá 1, resta o zero. Abaixa o 5. 5 por 2 dá 2, resta o 1. Acabaram os algarismos? Coloca uma vírgula. Aí você vai abaixando os zeros. 10 dividido por 2 dá 5. Esse é o resultado da nossa conta. 12,5. Não esqueça de colocar o porcento. 12,5% é a probabilidade pedida, que é igual a essa fração, na forma de porcentagem dá isso. 12,5%. Onde é que dá isso? Olha aqui. 12,5%. Resposta correta. Letra B de Bravo. Onde é que dá isso? Onde é que dá isso? Resposta correta. Obrigado.